Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindos aqui no canal. Olha só, hoje eu quero mostrar pra você um site que tem várias tarefas e você fazendo essas tarefas, claro, consecutivamente é pago pra isso. Você vai estar tendo aí várias oportunidades pra efetuar tarefas trabalhando em casa, no conforto da tua casa e recebendo aí valores bem interessantes. Fica comigo até no final do vídeo que tem algumas coisas importantes pra te passar. Então vamos lá, após a vinheta, falar um pouco mais sobre. Muito bem, pessoal. Quem não quer trabalhar em casa, né? Quem não quer ter o conforto aí, trabalhar em casa, fazer as coisas em casa de boa, né? Então eu vou mostrar agora aqui sem enrolação. Vamos lá, porque eu sei que você quer já saber qual que é esse site, como é que ele funciona e tudo mais. Vamos lá pra tela. Muito bem, pessoal. O site é este aqui, tá? É o Hive Micro, tá? O link tá aqui, ó, pessoal. O link tá aqui, ó. Presta atenção. O link tá aqui, ó. Ó, hivemicro.com. Acessa aí, tá? Acessa aí. Acessa o site aí pra vocês conseguirem fazer aí depois um cadastrinho. E eu já vou simplificar aqui, ó. Tem aqui também, ó. Pra você baixar o aplicativo e também utilizar ele no seu celular. Então tarefa simples, dinheiro real, ó. Ganhe dinheiro extra com pequenos trabalhos que você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer dispositivo, tá? Então olha que bacana. Como que ele funciona ali aqui, ó. Vai fazer o teu cadastro, tá? Eu já vou fazer aqui um passo a passo. Vou criar uma conta nova aqui. O cadastro. Candidate-se aos trabalhos. Conclua tarefas e seja pago, tá? Bem simples. São os quatro passos. Pagamento via PayPal ou Bitcoin. Então se você não tem uma conta do PayPal, só simplesmente criar uma conta PayPal, tá? Várias informações aqui que você pode tá visualizando depois no site. Vamos lá então. Começar a ganhar agora. Então aqui, ele pede pra te criar um cadastro, né? Entrar ou continuar com o Facebook. Eu vou criar um cadastro. Então você vai clicar aqui, ó. Cadastrar-se. Já que a gente não tem uma conta. A gente vai criar uma conta agora aqui, ó, tá? Então aqui ele pede nome completo, endereço, cria uma senha, né? O teu país, idioma, como você nos encontrou. E aqui faz, né? Aqui, ó. Eu concordo. Você tem maior de 18, né? Marca essa caixinha e clica em enviar. Eu tenho uma extensão aqui que sempre que não aparece pedido de Recapit, ele já faz a marcação pra mim, tá? Vou preencher aqui. Já voltamos. Bom, pessoal, depois que você clicou ali, entrou, preencheu o teu cadastro, vai aparecer aqui, ó, termos de condições, tá? Rola até embaixo pra ver se não tem nada. E clica em eu concordo. Ok, aqui, assinatura, tá? Assine aqui para aceitar os termos. Aqui, então, tu coloca aqui teu nome, né? Vou colocar aqui, ó. E pronto, faz aí, ó, uma assinatura sua, assinatura enviada com sucesso. Ele pede pra preencher mais umas informações aqui, ó, como questão de pagamento, né? Você vai escolher, por exemplo, tua conta aqui, ó, configurar a conta depois. No meu caso, eu vou fazer isso depois. Você pode tá fazendo no momento que você acessar aí o site. Vai preencher o teu perfil aqui, ó, né? Vai colocar aí alguns dados como telefone. Tudo que precisa aqui, clica em atualizar. Dados demográficos. Aqui, tudo, tudo tá pedindo, pessoal. Sim, e tudo mais. E agora, pessoal, aqui, verificação de identidade, tá? Você manda um documento pra verificação. Pode ver que o site é bem certo. Até nesse quesito aí que ele tá pedindo as coisas aqui, tá? Mandou tua identidade aqui, ó, pode ver que aqui tá bem explicadinho. Pode arrastar e soltar aqui, tá? Aqui, ó, é comprovante endereço, documento de identidade, tá? Manda com os comprovantes pra você ser aprovado, tá? Ter a tua conta aprovada. E depois de tudo aprovado, pessoal, pra você ver que a plataforma, como eu falo, é séria mesmo aqui. Você tem que mandar tudo, fazer toda essa verificação aqui. É só uma vez também, só uma vez que você faz isso, depois que tudo sai. Depois você vem aqui, ó, em trabalhos, tá? Vem aqui em trabalhos, e aqui em trabalhos você vai colocar aqui, depois que você preencher, ó, pular por enquanto e ver os empregos, tá? Então, olha aí, ó, enviar link de verificação, pular, tá? Porque eu quero já pular aqui pra ver. E olha aqui, aqui tá imenso e não de tarefas de trabalho, e tem os valores que são pagos, e olha só, os valores são pagos em dólar. 80 dólares pra fazer essa tarefa, 40 dólares, 15 dólares, 12 dólares, 1 dólar, 9 dólares, Nossa, que interessante, 80 dólares aí, ó. Então, assim, ó, você vem aqui também, ó, tudo. Você pode colocar trabalhos em destaque, e você pode também tá colocando todos, tudo. Então, vai aparecer tudo que tem aqui na plataforma pra você trabalhar. Você faz aqui, então, uma filtragem também pra encontrar trabalhos e tudo mais. E cada vez, cada dia, vai se atualizando aqui os trabalhos pra que você consiga ter mais trabalhos cada dia a mais, tá? Você pode ver que as rendas aqui são boas, né? Isso aqui não é real, é dólar. Dólar, hoje, dólar deve tá 5 e pouquinho. Então, a mais aí, né? Então, 80 dólares, por exemplo, 40 dólares é um bom pagamento. 15 dólares, depende da tarefa que você vai fazer aqui, é muito tranquilo. Aqui tem a data, ó. Tem as datas que serão atualizadas as tarefas, né? Os trabalhos que você vai ter que ficar, faça teste de qualificação. Então, é bem bacana. Eu deixo aqui o site pra vocês depois acessar, fazer o cadastrinho, deixar tudo bonitinho e testar, pessoal. Faz um teste aí, faz os trabalhos que só tem a ganhar, tá? Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica aqui, que tenha te ajudado. E que te ajude também, claro, essa dica. Faz o cadastrinho, comenta na descrição do vídeo, depois se te ajudou. Gostou da dica? Vou trazer mais vídeos sobre isso, se você gostou dessa dica aí. É uma dica de renda extra, a gente vai trazer mais vídeos sobre isso, tá? Então, já te inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho